Máximo na cabeça e me dá um pouco pra vai Máximo na cabeça e me dá um pouco pra vai Máximo na cabeça e me dá um pouco pra vai Máximo na cabeça e me dá um pouco pra vai Máximo na cabeça e me dá um pouco pra vai Máximo na cabeça e me dá um pouco pra vai Máximo na cabeça e me dá um pouco pra vai Máximo na cabeça e me dá um pouco pra vai Máximo na cabeça e me dá um pouco pra vai Máximo na cabeça e me dá um pouco pra vai Máximo na cabeça e me dá um pouco pra vai Máximo na cabeça e me dá um pouco pra vai Máximo na cabeça e me dá um pouco pra vai E me dá um pouco pra vai Máximo na cabeça e me dá um pouco pra vai Máximo na cabeça e me dá um pouco pra vai Máximo na cabeça e me dá um pouco pra vai Máximo na cabeça e me dá um pouco pra vai Máximo na cabeça e me dá um pouco pra vai Máximo na cabeça e me dá um pouco pra vai Máximo na cabeça e me dá um pouco pra vai Máximo na cabeça e me dá um pouco pra vai Máximo na cabeça e me dá um pouco pra vai Máximo na cabeça e me dá um pouco pra vai Máximo na cabeça e me dá um pouco pra vai Máximo na cabeça e me dá um pouco pra vai Tchau, tchau.